Cara, será que vale a pena financiar uma máquina de impressão, uma máquina de corte CNC, talvez uma laminadora? Será que vale a pena financiar uma máquina? Meu nome é Judá Donai e esse é o podcast Play Play, o podcast que vai ajudar você que é empresário e empresária de comunicação visual ou gráfica a deixar de ser um verdadeiro faz tudo na empresa e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E no tema tenso que nós vamos falar aqui, eu tô com o Adolfo Sortica. Olha só, o Adolfo, ele é multi-empresário, CEO da Blips, CEO da Ideal Distribuidora e a gente descobriu também que ele é formado na mesma faculdade que eu, né Adolfo? Olha só, cara, formado na CDF, chão de fábrica, é isso? Adolfo, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo, meu irmão, se apresenta pra galera aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou formado aí no Boleto Vencendo, né, a melhor formação, né? Essa aí não tem jeito de escapar, você tem que terminar aí até o final, né? Eu sou, como o Judá falou aí anteriormente, né, CEO da Blips, da Ideal, empresas já há 20 anos, né, a Ideal nós já temos ela. E a Blips é essa que veio revolucionando aí o mercado, trazendo uma perspectiva nova, uma locação, num segmento onde o Judá é referência. E nós estamos aqui pra tentar esclarecer aí pra todo mundo, né, quando é o momento de fazer o quê, né, Judá? É, é que na verdade é bem isso, né, a gente não vai falar só sobre financiamento, porque basicamente a gente tem o financiamento, a gente tem a compra à vista, que pode acontecer também, a gente tem o fato de você poder alugar uma máquina, que é algo mais novo hoje no nosso mercado, mas tem também a possibilidade de você terceirizar. E o nosso objetivo dentro desse podcast é ajudar o empresário a deixar de ser um faz-tudo. E, geralmente, no começo, cara, o empresário, na época que ele está sendo, eu sempre gosto de falar, né, o que é um faz-tudo? O faz-tudo, dentro da comunicação visual, Adolfo, é muito louco, porque antes eu tinha uma única concepção. A gente ia fazer um evento gratuito, uma aula, e nessa aula a gente perguntou pro nosso grupo de alunos da Afacom, perguntou assim, galera, qual seria o tema de uma live pra falar sobre ferramentas de gestão, pra organizar a empresa e etc. E daí o pessoal, tipo, os alunos, tudo empresário, empresária de comunicação visual, eu falei, ó, quem acertar vai ganhar o treinamento de bônus. E daí a galera começou a colocar um monte de nome, um monte de nome, aí do nada saiu lá, ah, demissão do faz-tudo. Daí a gente falou, cara, que irado. Daí a gente começou a criar, a partir dali, um movimento do deixar de ser um faz-tudo. Só que lá atrás, quando veio isso, a gente só pensava no faz-tudo como algo negativo. Do tipo assim, pô, o cara é um faz-tudo, então ele tá numa fase ainda que a empresa dele tá dependendo totalmente dele, ele tem que fazer de tudo na empresa, senão a empresa não funciona. Aquela história, né, quando a gente é funcionário numa empresa, eu fui funcionário na empresa do meu pai, na Espaço Aberto, publicidade e propaganda, porque na época não era nem comunicação visual. Na época que eu trabalhei com meu pai era publicidade e propaganda. Eu não sei se tu sabe disso, Adolfo, mas pra você ter uma ideia, eu e meus dois irmãos, meu irmão e minha irmã, a gente já chegou até a gravar jingle pro Dia das Crianças, que o meu pai vendeu o jingle pra uma campanha lá da Beverly Modas em Paranaguá, e daí eu e os meus irmãos fomos pro estúdio pra gravar um jingle lá. Então meu pai vendia isso, vendia propaganda de rádio, de TV, era mó massa, assim. Então o mais doido da parte do funcionário e do empresário, é que no começo você tem que fazer de tudo. A empresa depende totalmente de você, é uma fase. Eu sempre, não é que eu acredito, mas eu penso dessa forma. A gente não tem como tirar férias no começo da empresa. Você tem que botar pressão, você tem que fazer o negócio acontecer, você tem que botar mais energia do que qualquer outra pessoa. E eu comecei a descobrir que o faz tudo, na verdade, ele não tinha só o conceito de algo negativo, mas também na comunicação visual, é um orgulho pros empresários. Você sabia disso ou não? Não, não, eu percebi quando nós entramos nesse segmento, eu já tenho aí uma vasta experiência com negócios, antes de trabalhar com a comunicação visual, eu vi essa característica, assim, bem evoluída nesse pessoal, até porque ela foge um pouco do padrão, né, de nichar, de ter produtos fortes. Eu vi uma grande diversidade, portfólio bem interessante, várias frentes, até no começo deixou a gente meio assim na dúvida em como que nós conseguiríamos ajudar por conta da complexidade da produção, do serviço como um todo. Mas eu vejo sendo similar, assim, vários outros segmentos, passam pelos mesmos momentos, as pessoas hoje, elas querem empreender, né, parece que virou algo que vai fazer a diferença pra família, em questão de objetivo, de ter algo aonde você consegue conseguir algo a mais, não empreender, porém, aquilo é o lance, né, Judá? São poucos, a gente tem essa noção, muitos precisam sim, eu comecei terceirizando a minha vida inteira, eu terceirizei recarga de extintor por três anos, depois eu terceirizei recarga de cartucho por mais dois anos e meio, então, assim, eu aprendi a negociar durante a terceirização, então, eu criei rotina de abordagem, dias específicos pra determinado prédio que eu iria pra oferecer meu produto, então, eu aprendi a ter uma dinâmica de entrada de negócio, porém, eu comecei a observar que tudo tá relacionado à confiança e a você se deslocar pra um ambiente onde você tenha controle do que você faça, né? Mas eu não sou, assim, a favor de compra em determinados momentos, eu não sou a favor de terceirizar em determinados momentos, de fato, é algo que a pessoa precisa sentir, sabe? Às vezes, o ambiente que ele está indo terceirizar, aquele network traz pra eles insights de negociações, entendeu? Traz pra ele, é tipo de produto, é possibilidade de vender algo a mais, então, fazendo analogia a outros segmentos, você precisa passar por essa etapa, né? Não tem como você pular degraus de escadas, assim, e chegar ao topo numa velocidade tão alta se você não for uma pessoa que entende dos dados, né? Eu falo que o pequeno e microempreendedor, ele precisa saber o que ele faz e o que vai levar ele a andar de cima, né? E, Adolfo, uma parada que a gente levantou pra falar aqui é o seguinte, né? Esse faz tudo, tem um faz tudo que ele tem à empresa, dependendo totalmente dele. Só que tem um empresário que ele se vê no momento onde, por exemplo, ele tem orgulho de saber fazer de tudo na empresa. Então, tipo assim, ele chega pra você e fala, não, cara, eu sei imprimir, eu sei trocar um dumper, eu sei fazer manutenção da máquina, se eu precisar trocar a cabeça de impressão, eu faço sozinho, não preciso de técnico nem nada, mas se você pedir pra eu fechar um arquivo, eu vou fechar um arquivo, se você pedir pra eu atender o cliente, eu vou atender, eu monto um projeto 3D. E o que que acontece? O empresário, ele acaba cada vez se capacitando mais em mais frentes diferentes na empresa e cada vez menos delegando isso pra outras pessoas. Só que se alguém chegar pra mim, né, lá em 2016, quando eu tava começando a Insight sozinho, e a pessoa falasse assim, em Judá, você tem que delegar, você tem que criar processos. Eu ia falar, meu irmão, você tá na minha pele? Você tá vivendo o que eu tô vivendo? Tá vendo aqui a minha garagem, que é a minha empresa? Você tá vendo a minha sala, que é o meu escritório? Na época, pra você ter uma ideia, eu criei 3 e-mails. Judá, arroba em site, que é o meu e-mail até hoje, eu tinha o financeiro, arroba em site, e o produção, arroba em site. Aí, na assinatura de e-mail, eu não colocava o nome de ninguém, não colocou, eu colocava o telefone da empresa, o e-mail, e daí eu respondi a galera, estou colocando em cópia aqui o fulano. Então, mano, esse negócio do delegar, do, ah, contratar, criar processo, é algo que precisa acontecer pra empresa não depender tanto de você, mas, de qualquer forma, tem um período pra isso acontecer. Então, deixar de ser um faz-tudo tem duas vertentes. Uma, mais negativa, que é a empresa depender totalmente de você, mas tem um lado positivo, que é você saber de tudo da tua empresa pra você saber como delegar, como contratar, como alinhar a empresa pra isso. E, em algum momento, você vai ter a dúvida, será que já chegou o momento de eu comprar a máquina? Será que já é a hora de eu comprar a minha segunda máquina? Será que é a hora de, além de eu comprar, eu tenho uma plotter de impressão ou tenho uma plotter de recorte aqui? Será que já é a hora de eu comprar uma router? Comprar uma laser? Vale a pena comprar uma laminadora? Então, cara, essa dúvida, que vai chegar o momento que você vai ter na empresa, não tem como, independente do segmento que você atua, chega um determinado momento que você vai ter dúvida de investir ou não. E, cara, vamos lá. Vale a pena financiar uma máquina? Eu queria que, antes de entrar no tema em si, Adolfo, eu queria só que você contasse um pouquinho da tua história, como é que você chegou, velho, até se tornar Blips, porque tu me contou umas histórias cabulosas de quando você vendia os cartuchos, né? Conta um pouquinho dessa história para a galera saber por que você pode contribuir, inclusive, com esse conteúdo hoje. Cara, até... Eu vou tentar seguir esse fluxo de raciocínio que você mencionou agora em relação a esse perfil do empresário. Eu também tenho em mim aquela questão de não ser dependente. Por quê? Porque as pessoas que vieram de movimentos, assim, de raiz mesmo, eu fui já para o Paraguai comprar cartucho, eu fui para a China desenvolver máquinas sem saber inglês, fui para os Estados Unidos, em empresas lá de reciclagem para comprar cartuchos por quilo em plástico para fazê-lo um negócio funcionar, remanufaturando e vendendo com a marca da ideal distribuidora. Então, assim, dentro da cultura de quem não tem um conteúdo que são vividos em escolas, a gente tem que buscar a independência. Até quando a gente traz essa analogia para a terceirização, é a mesma filosofia. O cara hoje, ele fala que sabe tudo, porém, para ele virar a chave, ele tem que ensinar tudo. É porque o grande desenvolvimento está em replicar o que você sabe para a empresa não ficar dependente do que você traz para ela. Baita sacada. Baita sacada. Ele faz tudo, precisa ensinar esse tudo para não depender dele. Justo. Então, assim, o que eu faço? Eu sou um CEO preguiçoso procurando alguém para resolver os problemas que eu ainda resolvo. Então, a ideia está sempre disponível. Então, 100% do meu tempo eu estou disponível para todo o meu time. Eu tenho agendas, assim, de 20% do meu tempo para coisas relacionais para o futuro e trabalho mais baseado em dados à noite. Eu dou uma olhada, vejo como estão os indicadores. Então, eu estou sempre deixando as pessoas colocarem o conhecimento dela dentro da construção da nossa empresa. independente se eu saiba isso. Se eu souber a resposta, primeiro eu pergunto se algum dos meus colaboradores podem responder. Se eles podem, a minha resposta nunca vai ser prioridade. Então, eu levo isso, assim, para mim. Hoje eu vejo que cada vez eu estou diminuindo a minha rotina de execução. Tem sempre pessoas que fazem melhor do que eu iria fazer porque eles estão mais profundos. tendo aquele entendimento. Eles fazem os follow-ups diários ali, tem mais informações. E eu sou acionado em determinadas situações que a minha bagagem de execução não dá para se aprender numa escola porque o próprio mercado ele vai ali seguindo uma situação que você precisa sacar porra que esse caminho aqui ele não é o mesmo que eu aprendi nos livros. Isso aqui foi algo que eu já passei por isso e a situação eu resolvi de uma determinada forma e que aí a gente vai criando tração. Dentro dessa trajetória tem duas coisas que eu fiz que é comprar algo que você não tem, que é tempo. Então, basicamente, o que eu falo sobre financiar? Tem dois tipos de compra. Ou você está comprando tempo para você ter qualidade de vida, então eu posso financiar algo que me traz receita e que ao invés de eu esperar eu ter o dinheiro que se eu financiar algo que não me dá receita, eu estou vendendo mais trabalho porque cada hora que eu trabalho é o meu tempo. é o minuto da minha vida. Então, assim, eu sempre tive uma política de sonhos, produtos relacionados a época. Eu não vender esse tempo porque eu vou ter que trabalhar mais, tá? E tudo que me traz mais tempo, eu trago isso como uma injeção de ânimo para mim. Então, eu financiar algo produtivo, ele me traz mais vontade de trabalhar porque eu vou ter condições de oferecer algo diferente, eu não vou depender de ninguém, e sempre a família sendo a base disso, né? Então, todas as guerras representando a minha família e os boletos, né? Como eu falei anteriormente, porque ele vai vir. E eu tenho uma responsabilidade, né, cara? Então, puxando para uma realidade, comparando até a analogia do mercado de comunicação com o mercado gráfico, se eu for hoje trocar o carro da empresa simplesmente porque eu quero andar com um carro melhor, quero ter um status, quero elevar o meu status quo, que eu quero ser mais reconhecido, quero me sentir mais empresário de sucesso, nesse momento eu estou fazendo um financiamento que é o que até eu ensino para a galera, né? Você vai sacar o lucro futuro, né? E traz para hoje, para algo de prazer. você prefere, você prefere esse tipo de coisa, comprar à vista do que e só financiar se for algo, por exemplo, que vai te trazer um retorno de melhorar a tua produtividade, ganhar tempo, que se você melhorar a tua produtividade, quer dizer, faço mais em menos tempo, ganho mais dinheiro em menos tempo, entrego mais em menos tempo, ou até mesmo posso cobrar um valor maior do que o mercado ou do que as outras empresas cobram pelo simples fato de eu ter aquela tecnologia e às vezes até mesmo ter aquele conhecimento, né? Porque você vai trazer uma máquina para dentro da empresa, independente do meio, você não só vai ter uma tecnologia, como você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que aprender novos processos, você vai ter novos produtos para oferecer. Massa sacada, velho. E, por exemplo, eu posso hoje ter nome para financiar horrores, tá? Eu posso financiar uma máquina de 200 mil, de 60 mil, de 50 mil, só que vale a pena financiar se a gente não tiver dados? Esse é um ponto. Cruzando o que você trouxe. Sim. Esse é um diferencial. Eu sempre tive dados. Mas é um processo de amadurecer, né, Judá? Por exemplo, eu falo, eu não fiz isso, mas tem pessoas que buscaram adquirir algo que era para o bem-estar e que trouxe para eles uma energia diferenciada para eles buscarem na empresa a condição de ter aquele bem-estar. Só que o muro fica maior, entendeu? É tipo comprar um celular que eu não preciso, só que daí, tipo assim, pô, eu ter esse celular aqui vai me dar um tesão, vai me preencher um pouquinho do meu ego e vai me deixar mais inflado para poder... É... de vista no início, ele dá sim aquele gás, porém, conforme vai amadurecendo, que são essas pessoas que você falou que é ter mais conhecimento, é falar que sabe fazer tudo, ele passa a ser prejudicado, a perder o arreio do negócio justamente porque ele não tem dados, ele tem dinheiro que exerceu para ele um poder de achar que tem, de fato, a empresa na mão, mas que os dados não conseguem entregar isso para ele. Então, teoricamente, ele acha que por estar vendendo bastante, por ter alguns determinados clientes, na hora de fazer o investimento, ele acaba optando por investimentos que vão sugar mais, vão atender mais o ego dele do que necessariamente a empresa. E é muito real isso, Adolfo, porque, infelizmente, às vezes os caras... Eu já fui esse cara, eu falo os caras, eu vou falar principalmente de mim, se a galera se identificar, beleza. Mas eu quis comprar um equipamento, só que eu não sabia quanto eu vendia. Então, assim, o que eu fiz? Eu subi, na época a minha empresa era Invista, comunicação corporativa em Paranaguá, no Paraná, e eu subi para Curitiba porque eu fechei um trabalho de, sei lá, 1.200 metros quadrados para o Jocopar, que é os jogos contabilistas do Paraná. E daí, cara, pô, eu falei, mano, isso daí é uma demanda muito grande, eu não vou conseguir preço para terceirizar. Aí, o que eu fiz? Subi para Curitiba, fui na Avenida Sul, suprimentos lá, e dentro da Avenida Sul tinha um showroom lá, uma mutô, uma máquina de impressão. Aí, eu comprei essa máquina de 2,5 de boca lá com o Vandeli da Avenida Sul. Eu comprei as lonas, 280 gramas. Lá dentro da Avenida Sul, os caras trouxeram para a gente no showroom, eu e meu sócio, que era meu irmão, o Denis, na época, a gente imprimiu tudo lá no showroom e, cara, a gente refilava no chão mesmo em porradaria. depois que a gente terminou de imprimir os materiais lá, que eram prioritários para esse evento, a gente desceu para Paranaguá, os caras levaram a máquina, instalaram. Eu não tinha, eu tinha espaço físico, porque, inclusive, eu me mudei para um imóvel de 360 metros quadrados que eu tinha quatro funcionários, cinco funcionários. Só que eu achava que era o espaço que faltava para eu conseguir faturar mais. Aí, chegou um momento que eu fechei um serviço grande, aí eu falei, não, só esse serviço já vai pagar a parcela da máquina. Só que, na prática, eu não tinha dado, olhado os números da empresa, porque a gente fala assim, ah, olhar os dados, os dados, mas que dado que o empresário tem que olhar? Cara, quanto você tem recebido de solicitação de orçamento de material de impressão? Você não precisa olhar só o que você tem vendido, porque você, às vezes, tem muita solicitação de orçamento, de banner, adesivo, de placa, tudo com impressão digital, só que você não está conseguindo fechar essas vendas porque teu preço está muito alto na terceirização. Você não conseguiu um preço competitivo. Então, não é só olhar para o quanto você está vendendo, mas também para o quanto você está cotando, as pessoas estão cotando com a tua empresa. Saber o motivo, uma coisa simples, Adolfo. Pô, eu estou, sexta-feira eu sempre falo, né? Sexta é a tal da sexta gestão. O pessoal fala que tem gestão 4.0, gestão 3.0, eu falo que sexta é a sexta gestão, porque é o dia que você tem que olhar tudo. Você tem que olhar o orçamento que está em aberto, serviço que está atrasado, serviço que é para entregar no dia, serviço que tem para entregar na semana seguinte, quanto que você faturou na semana, quanto que você vendeu na semana, quanto que você mandou de orçamento na semana, quanto que você tem de orçamento para que você pode correr atrás para fechar na sexta, para a semana seguinte. Eu até falo, você não precisa na sexta-feira focar em mandar orçamento. Se você só focar em pegar a lista de orçamentos que você mandou durante a semana, fazer um follow-up com essa galera para fechar, você vai bater meta no final da semana. Então esse é um dos pontos que a galera acaba deixando de lado. Olhar os dados são aqueles que estão rodando na tua empresa todo santo dia. Então o que eu fiz? Comprei a máquina, dei um monte de cheque para os caras na parcela na época de R$1.800 e dei uns balão que eu nem sabia se eu ia conseguir cumprir. R$5.000 em 2014 é quanto hoje? Um balão de R$10.000, R$12.000 numa empresa que estava na época faturando R$40.000, R$50.000. Loucura. Fiz uma loucura sem ter. Não é que eu não tinha os dados. Se eu estivesse anotando numa planilha, se eu estivesse anotando num caderno, eu poderia consultar o caderno fazendo soma com o meu celular. Só que eu não olhei para nada disso. Eu só comprei a máquina, financei ela direto com a Avenil Sul. A Avenil Sul tem culpa? Não, a Avenil Sul vende máquina. Ela me atendeu muito bem. Quem falhou na gestão fui eu. Só que, como você falou, eu peguei esse muro na minha frente. Ele tinha uma determinada altura e como eu saquei um negócio futuro, um resultado futuro da empresa, eu tornei esse muro mais alto. Então, esse muro às vezes é o teu custo fixo e às vezes é a força que você vai ter que dar para conseguir quebrar que vai ter que ser maior porque o muro ficou mais grosso também. Então, foi muito isso que aconteceu comigo nessa época. Eu coloquei a máquina para dentro da empresa, não tive grana para comprar um no-break, comprei um estabilizador, não tive grana para fechar a sala de impressão, comecei imprimindo ela na área aberta sem climatização. Pô, Judá, você foi negligente? Cara, eu fui o empreendedor que paga boleto. Eu olhei só para o boleto que eu tinha para pagar e não olhei para aqueles que eu ia gerar para pagar o quanto eu estava conseguindo vender. Enfim, é um erro clássico. Qual que é o erro clássico? Que eu vejo mais comum dentro do mercado, não só de comunicação visual e gráfica, a gente sabe que isso é comum do empreendedor. Eu acho que é começar a empresa sem registrar todos os números que já acontecem todo santo dia. Todo dia você compra, todo dia você vende, todo dia você paga, todo dia você recebe. Esses números, nem que seja num caderno, você tem que anotar em algum lugar. Adolfo, hoje, a gente sabe que a Blips vem entrando com esse diferencial de também ter a possibilidade de locação de máquina. Eu não sou a pessoa que vai falar aqui a alugue máquina da Blips. A nossa conversa aqui é que nem a gente trocou a ideia. Nós vamos falar em que momento a gente acredita que, não que exista um momento certo. você acha que existe um momento certo de financiar, de alugar, de comprar, de terceirizar? Então, tem justamente assim. O que você acabou de dar o exemplo, que é o tamanho do muro, a situação que você, o momento que você está na sua vida, você está casado, você tem filhos, qual a sua despesa fixa hoje, pessoa física, ela está justamente engrossando ou afinando esse muro e vai da sua força. Se você é um caboclo violento mesmo e toca para a frente, você, às vezes, vai conseguir quebrar, outros não. Então, tem uma mortalidade inicial, assim, 80% de quem não dá certo com máquinas, ele dá errado nos oito primeiros meses, entendeu? Então, assim, isso a gente já sabe. Então, hoje a gente está tentando monitorar, estamos tentando achar qual é o tipo de comportamento, justamente por conta dos dados. Porque o nosso cérebro, ele tem uma situação bem engraçada, que é o quê? Tudo que nós não conseguimos fazer é o que o cérebro armazena. Então, se porventura, você não conseguiu parcelar para uma pessoa um determinado produto, se você não tiver um funil ali onde você consegue controlar quantas pessoas vieram, quantas que você vendeu à vista, quantas vieram, passaram o cartão e quantas você não conseguiu parcelar, no seu cérebro vai falar assim, cara, eu preciso disso, eu preciso parcelar, eu não estou vendendo porque eu não estou parcelando. E, às vezes, foi uma pessoa, só que foi a única pessoa que você não conseguiu atender. então, dentro desse raciocínio, é o que eu sempre falo, né, no bairro que eu morei, o que a gente sempre aprendeu, quem não tem um currículo aonde você está baseado em algo que você aprendeu, você vai ser julgado pela sua credibilidade. Vou falar até para quem está nos ouvindo aí, cara, se você é um cara que trabalhou a vida inteira, que deu sangue pelo seu negócio, o que você vai ter para tocar para frente quando você precisar é a sua credibilidade. Porque as pessoas acreditam em pessoas que tomam ações antes do problema vir. E não tem problema ter problemas. Na verdade, é necessário ter problemas para você mostrar quem de fato você é. Então, hoje, as nossas empresas têm perfil de produtos e negócios para todo mundo. Se você tiver dinheiro e quiser comprar à vista, temos. Se você quiser dar entrada menor, temos. Se você quiser alugar com a parcela básica, vamos dizer assim, convencional de mercado, aonde a locação é regular, temos. Se você quiser alugar e no final a máquina ser sua, temos também. Então, assim, eu prefiro que você esteja pronto para adquirir algo, porque eu estou buscando pessoas que tenham credibilidade para eu apostar mais. Então, você não vai entrar na Blips ou na Ideal e vai ter um problema com o produto que está na garantia. Eu tenho 20 anos de mercado e a minha credibilidade está no que eu fiz e não no que eu estudei, no que eu tenho de algo. Então, não existe hoje, em 20 anos, nenhum cliente que eu estou aí na internet para dar a minha cara, a tapa, se existir, para me procurar no meu telefone e falar assim, não, eu comprei uma máquina ou eu aluguei uma máquina ou o Adolfo me vendeu algo que não foi real. Não vai existir, porque sempre eu estou baseado na minha credibilidade, porque sempre que eu chegar em alguém, igual todos os empresários hoje, de qualquer que seja o segmento, ele vai chegar em alguém e o cara vai falar assim, não, vou dar um exemplo, tem um cliente que é ótimo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele começou com pouquíssimo, que foi assim, mínimo, faturando 10, 20 mil reais pela conversa que ele teve comigo e pelo tipo de produto e como ele exercia isso, eu falei, cara, seu tempo vai dar para você trabalhar mais, vamos embora. Quando ele estava faturando 100, 120 mil, aconteceu um problema aonde ele precisou ser ajudado novamente, mas o que ele tinha? Credibilidade. Ele tinha credibilidade. Quando tem credibilidade, as empresas que precisam ganhar mercado, ela conta com essas pessoas. O que eu faço? Eu incentivo ela a fazer produtos novos para eu fazer um pincel nela. Eu preciso que ela tenha máquina diferente, eu preciso que ela ganhe mais dinheiro, para ela consumir mais suprimentos. Eu preciso que ela seja o exemplo para quem está com medo de empreender. Só que empreender é difícil, é uma coisa que eu não recomendo. se a pessoa não tiver de fato um poder de entender que os problemas vão acontecer todos os dias e ela vai ter que deitar e dormir e ela vai ter que responder ele o mais rápido possível, porque o que vai trazer para ela credibilidade é solução de problema e não ter um produto que vai servir para todo mundo. isso não existe, isso não existe. E uma coisa, Adolfo, onde você acredita que essa credibilidade ela vai entrar no dia a dia do empresário, no momento onde ele estiver, por exemplo, querendo comprar uma máquina em dúvida, se ele compra, se ele aluga, se ele financia ou se ele terceiriza? Cara, a credibilidade, ela está envolvida no histórico, baseado no que ele fez ele tem credibilidade pelo menos nos nossos negócios a gente olha comportamento, a gente olha o lado positivo, porém a gente olha dados, certo? Como que funciona no meu ponto de vista, igual eu estava dando aquele exemplo, se ele tem determinados produtos que ele tem grande volume dele e ele já tem alguém que ele possa ensinar a fazer a produção ou ele tem disponibilidade de vir aqui, ficar uma semana aprendendo como que ele vai ficar de fato independente e essa mudança não vai trazer para eles problemas com o fornecedor atual, por exemplo, se ele, vou te dar um exemplo, ele é um adesivador da empresa que ele terceiriza, quanto que ele ganha adesivando para a empresa que ele terceiriza a impressão? E são dados, compensa ele tirar a impressão desse cara que terceiriza a impressão para ele versus o que ele vai deixar de faturar no envelopamento? São dados, entendeu? Ele precisa ter isso na mão, ele tem alguém que vai fazer para ele o que ele precisa ser feito para ele ficar na rua, oferecendo um produto ou para ele fazer uma gestão? São dados, não tem como eu pontuar algo que é individual de cada empresa, certo? Só que ele precisa ser justo com os fornecedores, tanto de compra de suprimento quanto de máquina. Ele precisa falar, cara, estou passando por isso, aconteceu algo, eu não consigo mais, eu preciso mudar em alguma coisa, vocês podem me ajudar, eu estou tendo problema com o técnico, eu quero ir aí, eu preciso crescer, você quer me apoiar no meu crescimento? Qual que é o projeto que ele está de fato fazendo? Tem como ele mostrar? Então eu digo que pessoas para acreditar na gente tem milhares de condições de nos ajudar, só que tudo vai no que eu falo e o que eu faço. Não adianta eu falar e não fazer, entendeu? Então, pelo menos assim, comigo eu vejo hoje que eles precisam terceirizar primeiro mesmo, entendeu? Não adianta querer ter uma máquina, só que tem casos de pessoas que é muito boa para empreender, tem muitos dados na mão e ela tem um potencial de gestão muito grande. Ele nunca terceirizou, mas ele sabe trocar uma empresa e ele sabe como que vai vender e está vendo como é complexo? São situações distintas que são decisões diferentes de acordo com o perfil do cliente. Ou seja, a gente tem dois principais critérios, né? Eu vou me perguntar, será que vale a pena financiar uma máquina agora? Será que é o momento de comprar? Então eu posso hoje levantar dois pontos principais. Primeiro ponto é eu olhar os dados, pelo menos aquilo que eu tiver, né? Se eu tiver dados de orçamento, de produtos, de perfil de cliente, cara, eu não vou falar para você que na época quando eu comprei essa máquina lá na Avenida Sul eu sabia exatamente quanto que eu vendia ou qual produto que eu mais vendia. Eu sabia na minha cabeça empiricamente, ah, eu sei o que que eu preciso comprar. Eu sei que eu preciso de uma máquina para poder a empresa depender menos de mim, entendeu? E daí eu vou ter mais faturamento e se eu tiver mais faturamento eu consigo investir melhor, eu consigo terminar a obra que eu comecei sem nem saber se eu podia ter começado. A verdade é que nem mudar de galpão, que eu estava numa sala comercial na época de 32 metros quadrados, era só eu e meu sócio, daí a gente contratou um acabamentista e um arte finalista. E daí eu e meu irmão que eu fazia venda, ele fazia parte de fechar o arquivo, cortar na plotter, tinha o Gabriel que fazia o acabamento lá e tinha um outro menino que fazia parte de layout para dar um suporte para o meu irmão. Aí quando a gente saiu de lá, a gente foi para uma empresa de 150 metros quadrados que foi bem nessa época onde eu peguei e comprei essa plotter de impressão. Só que eu já nem tinha dados para saber se era o momento de eu me mudar para um lugar maior. Entende? Só que eu era, tinha o quê? A atitude. Eu tinha o comportamento, eu tinha o cara, tanto que quem alugou para a gente foi o dono da nossa contabilidade. E ele alugou direto, sem calção, deu período de carência para a gente. E por que ele fez tudo isso? por conta da credibilidade e por acreditar que a gente conseguiria fazer acontecer. A gente conseguiu, só que custou muito caro por conta da questão de família e etc., que é geralmente o que a gente vê não faz tudo. Não é porque ele está fazendo de tudo, né? Cara, tem vezes que você não pode nem vender mais, tem horas que você não pode vender mais do que você está vendendo. Você tem que substituir produtos com margem, porque você não tem fluxo de caixa para vender mais, porque o tipo de negociação que você está usando é um tipo de negociação que o seu fluxo de caixa vai acabar. Quanto mais você vender, mais rápido você quebra. Então, assim, tem várias situações onde as informações são essenciais. Não tem jeito de você tomar uma decisão sem entender, de fato, como que você está evoluindo ou se realmente você está evoluindo, entendeu? Eu falo que os micros e pequenos é dinheiro no bolso, entendeu? Não é o tanto que eu vendo, porque o tanto que eu vendo e o que eu tenho tem a ver com, no meu ponto de vista, tem a ver com o ego. Tipo assim, é falar que eu vendo mais, é falar que eu tenho os melhores carros, que eu tenho as melhores máquinas, mas quanto de fato você tem de dinheiro no bolso. Está entendendo, Judá? E esse dinheiro, o que ele vai construir para mim para eu ter mais tempo com a minha família ou mais tempo para ensinar outras pessoas ou mais tempo para estrategicamente eu pensar em algo que pode ser que no futuro vai fazer a diferença. Sabe por que eu estou de falar nisso? Eu vi pessoas que ganharam muito sem ter os dados durante esse tempo de 20 anos na mão, ganharam muito mais do que eu e eu vi elas acabando com tudo. Sabe por quê? Porque ela falou assim, cara, foi esse negócio que me deu tudo o que eu tenho. Então, eu vou vender um apartamento que eu tenho e vou pôr no negócio e o negócio é bom. Aí vende. Aí depois, eu vou vender um terreno. Não, isso aqui me deu 10 terrenos. eu vou vender porque o meu negócio é bom. Cara, não é bom. Vai quebrar. Já está quebrado. Na verdade, você está dando tubo de oxigênio para quem vai respirar e vai acabar com o tubo e precisa de outro. Então, na realidade, hoje o mercado está mudando isso, cara. Está assim, dividindo esse cenário. Nós estamos vendo isso em grandes incorporações, assim, cara. Está despedindo em massa. Tipo, não consegue atingir o que falava que ia. Vendia futuro. E agora está no teto. Ele não consegue rampar. Por quê? Justamente por isso. É porque ele acredita no que vai acontecer, porém, os dados, as conversões, os canais de venda, a escala, a escala, ela não seguiu o que o PTT falava. é o PowerPoint. Então, eu, cara, eu sou, não sei, sou bem raiz, pé no chão em relação a isso. Os investimentos precisam ser honrados e a minha empresa foi para, todas elas são para facilitar o micro e o pequeno. Você vai comprar comigo, vai ter juros, isso aí é, são coisas que as pessoas precisam entender. Você vai comprar uma casa? Você vai financiar uma casa? Você está pagando uma qualidade para você ter algo, você viver com a sua família ou para você não gastar com aluguel, por exemplo. E sacando o futuro, né? É, ué. E tem um perfil de pessoas que alugam e pega ali 20 mil que ele tinha para dar de entrada e ele compra de tinta, compra de adesivo, de lona, compra de um outro tipo de máquina que não tem condição dele alugar, cria um portfólio diferente, cria rendas diferentes, porque às vezes ele está até migrando, cara, de rentabilidade por produto, ele fala, caralho, estou só imprimindo adesivo ou lona, isso aqui não está mais dando dinheiro, eu preciso ter uma máquina que me traz renda, então esse tipo de produto me traz o cliente, mas quem me dá dinheiro são os brindes, você está entendendo? se eu não tiver informação, tem casos de empresas que faturam milhões, 10, 20 milhões e que tem a rentabilidade de uma que fatura 1 milhão e 500, 2 milhões, por quê? Porque o CMV dele é muito alto e o que vende é o que tem CMV alto. E o que é CMV? É custo de mercadoria vendida. Que é um dado que vai te mostrar, por exemplo, para onde você deve virar a sua bazuca. Exatamente. Então, assim, eu gosto de conversar com você até porque você tem uma experiência vasta em tipo de empresa, tipo de gestão, tipos de ferramentas, maturidades diferentes de negócios e nós não queremos clientes que compram por impulso sem entender para onde aquilo vai levar a E. E, na verdade, acaba acontecendo muito, né, cara? Eu já tive, hoje, meu principal negócio a Afacom, que é uma empresa de consultoria e treinamentos e o nosso principal negócio é fazer o cliente faturar mais. É ele ter a empresa dependendo menos dele, é ele conseguir implantar processos para que a empresa, o funcionário não fique perguntando aquilo que é óbvio. O objetivo da Afacom, a missão é ajudar a empresária a deixar de ser um faz-tudo. Então, para que isso aconteça, eu preciso, inclusive, ajudar ele falando, ó, a melhor ferramenta para você controlar os seus dados é essa. Na hora que você estiver batendo essa meta de vendas desse grupo de produtos, você vai pensar em uma coisa bem simples. Eu chego para fazer um diagnóstico, o cara fala assim, ah, ajudar, está vendo a minha router? Ela é de uma boca de um metro. Eu preciso de outra router porque eu estou vendendo muita fachada de ACM. só que você vai ver o volume do cara que ele tem de fazer bandeja versus o que ele tem de ACM vazado é completamente bizarro porque 5% da demanda está no ACM de vazado e os outros 98% está em bandeja que numa bandeja uma seccionadora vai te resolver. Ou você ter mais duas mesas para poder usinar mais rápido ou ter mais pessoas usinando já vai resolver o teu problema. Mas o que acontece? Pô, que vergonha de te mostrar essa minha router pequena. Pô, eu quero comprar o meu sonho é comprar uma de 2 por 5 metros porque daí o fulano porque eu vou fazer parte de um grupo de empresas que tem sucesso que tem router que eu não estou lá ainda hoje. Então, infelizmente, o mercado ele vai cada vez jogando mais essa mentalidade e é normal. Eu não tenho nada contra. Só que, infelizmente, o fornecedor o cara que quer só vender máquina ele vai fazer isso. e nós só estamos fazendo esse podcast porque a gente já conversou diversas vezes inclusive uma das coisas que mais me chamou atenção não é nem na Blips porque é o Adolfo. A Blips ela segue os valores do Adolfo. Quer dar lucro? Quer, a Afacom também quer dar lucro. A empresa do nosso aluno aqui também quer dar lucro. A pessoa que está assistindo ela também quer ter lucro na empresa dela. Só que a gente sabe que às vezes eu vou te dar um machado só que eu não vou te falar como você tem que cortar. Então não adianta só o empresário ele ter a Plotter. Ele precisa saber como usar. Ele precisa saber como vender o produto que eu consigo fabricar. Qual é o fornecedor que eu vou ter? Qual fornecedor? Qual a margem de cada um? Será que vale a pena eu comprar direto de uma fabricante ou será que vale a pena eu comprar de uma revenda? Depende do volume que eu tenho e depende do meu bril. Porque eu posso ser um empresário frouxo. Tá errado o ser frouxo? Não. Eu fiz um treinamento que ele ensina as características comportamentais de um empreendedor de sucesso. O empreendedor ele tem que correr risco. Eu sempre fui o empresário que corre risco. Até que eu descobri que o empreendedor de sucesso ele corre riscos calculados. Eu falei putz eu sou o cara machão eu vou ou dou eu meto o pé na porta se tiver que botar máquina pra dentro eu boto se tiver que comprar estoque eu estoco se precisar sair ele ainda na rua eu saio. Só que eu não olhava dado nenhum. Então quando vocês me chamaram pra gente trocar uma ideia que foi mais de um ano atrás quando a gente fez a casa dos comunicadores lá atrás o que a gente conversou? Cara vamos colocar algum treinamento dentro da Blips vamos porque a gente precisa ensinar o cara que tá alugando uma máquina que tá financiando uma máquina atual ou em qualquer empresa não interessa pode tá alugando com vocês pode tá comprando com vocês ou não pode tá financiando ou não com vocês independente de tudo isso quando a máquina chegar você tem que fazer ela se pagar porque senão ela vai ser só mais um artigo de luxo pra você fazer parte de um movimento que nem existe é um movimento que tá só na cabeça do empresário ah quando eu comprar uma router eu vou ser um empresário de sucesso porque eu já tenho uma plotter não ah quando eu comprar uma plotter eu vou ser um vou ser realmente uma empresa de comunicação visual porque hoje eu sou um plaqueiro velho tá na tua mentalidade quem você é eu tinha três e meios trabalhava sozinho e fazia uma coisa ou outra na garagem da minha casa numa casa de madeira madeira canela velho sabe tipo casa antigona mesmo que se você pisasse muito forte no chão caia uns como é que fala uns cupim mesmo de cima da porta velho e tava lá não era um plaqueiro a minha mentalidade era de empresário tanto que meu primeiro cliente foi uma das maiores indústrias de fertilizantes da América Latina por quê? porque era minha mentalidade então essa mentalidade sem dados não adianta nada e os dados sem mentalidade também não adianta então é o conjunto desses dois juda vale a pena financiar cara entenda como é que tá o teu bril pelo teu negócio não é a máquina que vai gerar bril não é a máquina que vai gerar tesão pra você fazer o que precisa ser feito o que vai gerar esse tesão é hoje é hoje você já ter tesão pelo negócio pelo que você conquistou e pelo que você tá conseguindo fazer agora pô vou colocar uma máquina vou conseguir faturar mais porque eu vou vender mais vou atender mais cliente e até mesmo vou trabalhar menos porque daí eu vou ter uma margem uma rentabilidade maior e com essa rentabilidade o que eu consigo fazer? contratar pessoas trabalhar um pouco menos ou investir em coisas que me permitem trabalhar fazer a empresa funcionar menos e fazer mais ela crescer hoje mesmo Adolfo eu gravei um vídeo o cara falou assim juda vale a pena contratar pessoas ou continuo terceirizando eu que sou um faixa branca que o faixa branca é o cara que fatura de 0 a 20 mil por mês esse geralmente é o cara que tá com mais dúvida do que todo mundo sobre comprar alugar financiar ou pagar a vista entendeu? e tem muita gente que vai lá pega o próprio carro vende pega um carrinho mais simples e compra uma máquina vista ou dá entrada pra financiar não tô falando que isso é errado só que assim primeiro olha pra você se você tá com tesão pra fazer o negócio acontecer segundo vai olhar se você tá com os dados com os números o juda que dado eu preciso olhar primeiro cara vai na última linha o melhor indicador da tua empresa é o que você falou é dinheiro na conta é dinheiro no caixa se essa última linha ela tá cada vez crescendo mais mesmo que devagarinho cara aquilo dali quer dizer que o teu modelo de negócio já tá funcionando aí você vai aprender a fazer conta do que cara se eu tiver uma máquina qual que é a depreciação da máquina tanto qual que é o valor da parcela do financiamento da parcela do aluguel ou enfim quanto que é tanto quanto que é a capacidade produtiva dela quantos metros quadrados por hora ah faz tantos metros quadrados por hora só que eu que vou ter que imprimir no começo eu vou conseguir imprimir só duas horas por dia fora isso eu vou tá fechando arquivo vou tá vendendo comprando material buscando entregando fechando arquivo então eu vou conseguir duas horas pô duas horas por dia de uma máquina que roda 12 metros quadrados por hora você vai ter 24 metros quadrados por dia 24 metros quadrados por dia cara você falou do negócio que é sinistro assim porque tem casos que o cara ele terceiriza e ele compra a máquina pra terceirizar aí eu falo assim rapaz mas você viu quanto era sofrido pra você você quer passar ter uma qualidade de vida entre aspas porque ele mesmo matou a cadeia porque ele era um terceirizador passou a não terceirizar o que vai acontecer com quem tá terceirizando com ele no futuro fazer igual ele fez então na verdade isso aí tá relacionado a um objetivo maior não é uma questão de eu criar outras pessoas pra passar o mesmo perrengue que eu tô passando não adianta eu querer adquirir algo pra transformar uma dor que eu tinha na dor dos outros E Adolfo eu vou te falar que quando eu comprei essa máquina ela era uma máquina assim eu não lembro de cabeça mas fazia 18 19 metros quadrados por hora eu não tava vencendo não entendia hoje eu entendo com clareza mas na época eu olhava e falava assim cara eu não tô vencendo pagar o cheque então tipo eu ficava ligando lá Avenil Sul dá uma segurada vai entrar um dinheiro vou mandar um Pix não né porque não tinha vou fazer uma transferência agora depois eu faço outro e tal mas seguro o cheque não deposito e tal foi esse perrengue que eu passei aí o que que eu fiz eu peguei e abri pra terceirização cobrei mais barato do que a ideia que era a empresa minha concorrente direta na época e comecei a trazer daí o cara vinha não tinha o arquivo fechado eu tinha que mexer no arquivo do cara ele não mandava às vezes no formato certo ele deixava de me passar informações e aí só que eu contava o que meu tava entrando dinheiro na hora o cara me dava quinhentão ali só que eu não sabia fazer conta do custo daquela máquina muito menos calculando que eu estava pagando os juros porque quando eles fizeram o financiamento no cheque pra mim eu paguei mais caro então eu não cobrava eu não colocava isso na minha precificação então o que eu falo pra você hoje que é empresário empresária de comunicação cara de qualquer forma olha pra teu ego não deixa o orgulho fazer você fazer uma compra errada um investimento errado ajudar mas eu não tenho dados tá aí a resposta se você não tem os dados pra tomar uma decisão tranquila faz o seguinte passa os próximos três meses três meses não vai fechar tua empresa você já tá com ela funcionando passa três meses registrando tudo que você puder num excel e no mínimo você faz o que deixa lá cara qual o valor do orçamento que o supermercado do Tião me pediu quatro mil reais cara dos quatro mil reais quais são os produtos que ele tá pedindo ah ele quer fazer um painel semântico lá do açougue padaria frios pô três mil reais tudo de impressão digital quantos metros quadrados pô sei lá trinta metros quadrados opa já tem um dado ali ah qual que é o outro produto ele quer fazer as faixinhas de porta quatrocentos reais ele quer fazer a plaquinha do estacionamento mais seiscentos pô fechou os quatro mil tudo produto de impressão digital então assim pô se você tivesse terceirizando aquilo e não é terceirizando a placa de PVC porque o cara também tá ganhando o teu terceirizado né se você tá terceirizando o produto inteiro ele também tá ganhando uma margem em cima da placa de PVC só que o adesivo impresso quanto que ele tá tendo de margem em cima de ti aprende a fazer conta se você tivesse a máquina depois primeiro registra o dado eu ensino uma parada Adolfo são três passos que você tem que seguir pra organizar a empresa primeiro registra o dado depois analisa depois toma ação Judá quero acabar com os retrabalhos na minha empresa primeiro registra o retrabalho depois se analisa qual é a causa do retrabalho e aonde que ele tá pegando o setor depois você vai tomar um plano de ação se é pra trocar a mesa se é pra trocar a máquina se é fazer manutenção se é contratar outro cara se é demitir primeiro registra os dados em três meses registrando os dados de orçamento de ordem de serviço de produto e colocando a margem real precificando certinho cara só fazendo isso daí daqui a três meses você consegue ter uma resposta pra esse podcast que é o que? vale a pena financiar? cara olha pra tua empresa vale a pena eu ter uma máquina o que eu vou ganhar com essa máquina o que ela vai trazer pra mim pra minha família acho muito massa você falar isso porque talvez no começo que você trouxer a máquina pra empresa ou você parar de terceirizar comprando alugando financiando de alguma forma você vai ter que botar a mão na massa nem sempre você já vai ter uma demanda pra contratar um impressor que vai trabalhar ali seis horas por dia fazendo essa máquina rodar às vezes você não tem demanda nem de venda de outros produtos e nem de venda de produto de impressão então o que é mais fácil? é mais fácil você registrar os dados analisar eles depois pra que quando você trouxer a máquina pra empresa mesmo que seja difícil pagar porque você vai ter que vender um pouco mais do que o que você vende hoje mas de alguma forma você tá sabendo da tua meta de venda por produto outra coisa doida Adolfo que acontece no mercado é assim ó o cara fala ajuda eu não acho mão de obra qualificada de instalação eu não acho mão de obra qualificada de pessoal pra fazer a parte de usinagem montagem instalação aí eu falo pra ele assim eu falei cara aonde que você tá teu gargalo aonde que a bomba tá estourando ele olha pra mim e fala é na instalação é na montagem é na serralheria eu falo cara tua máquina tá rodando ele falou não tá rodando eu falei mas quantas horas por dia ela fica ociosa pelo menos umas 4 horas por dia vai ajudar tem dias que eu nem ligo a máquina aí eu pego pra esse cara e eu falo o que pra ele eu falo cara para de vender fachada dá um prazo maior pra você talvez não pegar e vá fazer ações comerciais pra vender e fechar orçamentos de impressão digital de placa de PVC de adesivo de banner de lona de front light vai focar em produtos que não vai usar o setor que tá com problema de mão de obra ou gargalando porque tá com muito material lá aí o cara fala assim puff porque você não tem que vender muita fachada você tem que bater o ponto de equilíbrio e tem que pagar tuas contas em dia e conseguir gerar lucro depois que atinge esse ponto de equilíbrio né e o ponto de equilíbrio é aquele momento onde você pagou todas as contas do mês e daí dali pra frente e não é vender pra atingir esse ponto de equilíbrio do que apagar as contas todas é receber aí às vezes você tá vendendo pô vou fechar uma fachada de 30 mil mas vai entrar 10 no caixa aí entra naquela história que você comentou também que eu vendo não tenho caixa vou quebrar só tô adiando aí pra conseguir segurar as pontas pô vou ter que pegar um capital de giro vou ter que usar meu cheque especial a 7% lascou véi infelizmente isso daí vai tá comendo a última linha que é o principal indicador da empresa que é o caixa e eu vou te falar uma coisa fechando essa linha de raciocínio qual é a melhor hora de comprar a máquina a hora que você tiver dados e souber como analisar eles porque comprar a máquina é o terceiro degrau que você tem que subir o primeiro é registra segundo aprende a analisar porque não é gostosinho se fosse gostosinho analisar dados Adolfo todo mundo fazia entendeu depois você vai tomar a decisão primeiro os dados depois análise depois tomada de decisão isso aí que você falou tem relação até com natureza no financeiro né Judá você vê aí hoje empresas que não não sabe de fato na onde que estão gastando o que no cadastro a natureza certa nos lançamentos é importantíssimo a parte financeira dentro de de uma decisão dessa relacionada a dados porque cria-se falso negativo ou falso positivo que é o que a implantação de um dado ela tá relacionada a um time certo na hora certa porque se eu começar a registrar um dado em um determinado momento onde eu acha que vai dar certo o negócio eu vou ter uma conversão é absurda eu vou falar eu cada dez pessoas eu fecho nove mas é lógico na hora que o cara fala que quer que aprovou a forma de pagamento aí que você vai lançar ué você vai fechar mesmo com muitos então assim são situações dentro de um negócio que são simples mas que ninguém faz e que faz a diferença pro negócio prosperar isso é fato porque as pessoas procuram coisas complexas pra serem analisadas ou pra serem feitas e é na simplicidade do meu ponto de vista em situações básicas que o ponteiro de fato muda de lugar então e é muito simples né essa questão de anotar a natureza igual tu falou sabe o que é um erro clássico que eu posso exemplificar pra quem tá nos ouvindo é o seguinte você tem um cartão de crédito da empresa esse cartão de crédito ele é comprado nele tinta por exemplo pra fechar um serviço só que também pode ser feito compra por exemplo de tinta mesmo item na mesma loja você pode comprar uma tinta que é uma despesa variável que é pra fazer uma fachada e você pode comprar uma tinta que é porque você vai pintar uma sala porque tá chegando um funcionário novo são duas coisas a mesma matéria-prima comprada no mesmo lugar com a mesma forma de pagamento tem naturezas diferentes no teu relatório então o que vai acontecer eu fazia dessa forma Adolfo a gente pegava a nossa planilha e falava assim ah o que tem pra pagar a gente só controlava o que pagava e o que recebia aí no meu cartão de crédito se tinha mil reais pra pagar setecentos de tinta pra empresa que é uma despesa operacional faz parte no final das contas do custo fixo da minha empresa eu vou lá e lanço junto com o trezentão que é uma despesa variável que é um custo de comercialização de produção e eu lanço tudo junto porque foi feito da mesma forma de pagamento então sempre quando eu lançava o meu contas a pagar era ah quanto que é o cartão de crédito mil reais puf pagamento daí eu colocava no centro de custo compras cara isso daí quando você vai tirar um relatório e você já sabe ler relatório você você vê que você fez tanta cagada tanta cagada e daí o que acontece esses dados vão montar o teu preço de venda tua precificação que pode estar errada e automaticamente entra aqueles dois C's do preço que é o preço certo e o preço caro o preço certo é o seguinte se ficar caro pro cliente tchau e benção mas eu tô fazendo o meu preço certo se ficar caro é porque ou tá caro pra você porque você tá cobrando errado ou tá caro pro teu cliente porque você também tá cobrando errado entendeu então entender essa natureza como é que você vai lançar isso seja no caderno seja numa planilha vai fazer total diferença são três eu gosto de pensar assim ó pra deixar tipo mais simples do que qualquer outra coisa é você pegar o teu caderno lá e você colocar assim ó se for necessário três colunas você descreve o nome da despesa o valor e o tipo da despesa se você tiver isso daqui num caderno você consegue tomar decisões assustadoramente inteligentes pra tua empresa isso daqui é o básico dá pra colocar centro de custo aqui? dá dá pra colocar perfil de cliente? dá dá pra colocar origem da onde que veio esse cliente? dá dá pra você colocar um monte de dados dentro de um caderno ou de um excel mas primeiro registra os dados porque comprar a máquina financiar alugar vai depender desses carinhas e da tua credibilidade e do teu bril pra fazer as coisas acontecer certo Bicho? é isso aí cara é a pessoa saber deixar a porta aberta quando ela entrar e quando ela sair e nem todas as vezes você vai entrar e vai ter sucesso naquela porta você tem que ter humildade pra entender se você entrou no momento certo porque eu já entrei várias vezes na mesma porta e demorou anos pra que eu entendesse que o que eu estava de fato oferecendo era bom só pra mim porque você quando você tá fazendo um produto você ama aquilo só que quem decide e quem você de fato tem que perguntar se é algo construtivo algo de valor se é algo que gera valor é pra pessoas então assim isso é grave tem empreendedores que ele compra determinada máquina pra atender determinado cliente faz determinado produto chega lá o cliente dele fala não 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 ele acha que o cliente que tá errado tipo assim não esse cara fez não é você interpretou errado faltou uma conversa de classificação de cliente lá no começo e não quer dizer que ele não vai ser seu cliente ele pode ser sim se você tiver humildade pra entender o recado interpretar diferente e fazer o que de fato ele precisa pra você ser um parceiro dele exato então é simples porém precisa ter um caminho ali sendo construído aos poucos não vai ser do dia pra noite e fechando tudo isso que a gente tá trazendo assim já meio que caminhando pro final já o que cara sobre o valer a pena ou não valer a pena o financiar eu vou falar meu ponto de vista mais vale se for fazer um financiamento você financiar algo que pode te gerar negócios do que necessariamente financiar algo que é só pro teu ego porque isso daqui que vai te gerar negócios infelizmente ele vai infelizmente não felizmente ele vai te propiciar chegar mais rápido mais leve batendo um muro menor com menor espessura naquilo que você vai fazer bem pro teu ego eu vou falar pra você assim ó ajudar mas eu não posso financiar um carro eu tenho um ponto de vista diferente sobre isso tá eu jogo muito forte o jogo do branding por que isso vou dar um exemplo bem rápido eu ia atender a bungalimentos o técnico de segurança da bungalimentos ele sabe quanto custa um capacete da msa é um dos capacetes mais tops que tem é o capacete que ele gostaria de ter lá pela bungalimentos mas ele recebe um capacete mais simples e tá tudo certo às vezes ele deixa o capacete da bungalimentos de lado e compra um capacete da msa pra ele com o dinheiro dele porque ele quer o branding ou seja a visibilidade o ego que aquilo dali traz pra ele talvez não gere negócio comprar um capacete desse é só ego eu comprar o capacete da msa e ir atender ele vai gerar branding não é pro meu ego mas sim pra ele ver mais valor e me dar mais credibilidade porque as pessoas tendem a acreditar mais em você se você tem um branding melhor então é algo que eu também trabalho muito forte não precisa financiar um capacete porque não é tão caro assim mas trazendo pra realidade você comprar uma máquina não vai fazer você vender mais não vai fazer o teu cliente tomar mais decisão mas às vezes você tá mais bem vestido você tá usando uma roupa diferente você investir aqui ó parece besteira olha o topete meu e do do Adolfo cara esse topete aqui não é de graça você tem que ir lá tem que ir toda semana você tem que aparar mas isso daqui te dá um pouco mais de credibilidade te dá acesso a outras rodas às vezes não é nem a máquina que vai fazer isso por você às vezes é realmente você investir em imagem não tem assim são pontos diferentes o que eu tô querendo dizer que às vezes um carro vai te acessar te dar acesso a outras rodas às vezes uma máquina não dá ou às vezes a máquina te dá mais rentabilidade na roda que você já tá é cara assim eu aí né ajudar em relação a Blips e a Ideal o que eu tenho pra falar pra todos os ouvintes aí é o seguinte aqui nas nossas empresas vocês vão ter a facilidade de conseguir adquirir um equipamento que nós vamos analisar o seu comportamento diante ao mercado a sua produtividade se você de fato tiver engajado no seu negócio ou a empresa que você tá ali dando prioridade pra ela se você for uma pessoa trabalhadora que tá disposto a aprender também junto conosco você sempre vai ter as portas abertas se for relacionada a Ego até porque nós nem temos uma marca estabelecida pra marca porque a gente acredita mais no potencial da empresa e das pessoas que lideram pra mostrar pra vocês o que de fato a gente tá fazendo no mercado vocês vêm com a gente se for pra Ego aí vai pras empresas que te traz esse esse perfil de Ego aí vai adquirir as máquinas que você vai poder falar pros outros que tem os equipamentos diferenciados ficou muito real você conseguiu trazer de uma forma muito real a gente não tá falando que as marcas mais conhecidas no mercado são só pra Ego mas infelizmente se for Ego você consegue nesse momento pescar o porquê de comprar aquela máquina você tá comprando aquela máquina porque falaram pra você que XYZ ou você fez conta com os dados da tua empresa porque o pessoal muita gente me pergunta Adolfo de verdade Judá qual é a marca que você indica pra comprar mano eu não indico marca eu não indico tem muitos dados variáveis das máquinas e das empresas e do mercado que vão definir qual é a melhor máquina existe lá o McDonald's que pra você atender o McDonald's você precisa ter um selo chamado Green Guard para poder imprimir materiais que são sustentáveis que são utilizados com tecnologia verde se você atende quer atender esse perfil de cliente então compre uma máquina que vai ter o selo Green Guard agora se você não precisa disso para o mercado que você quer atender mano aí não existe máquina perfeita e nem condição de aquisição perfeita mas é muito massa a comparação que tu fez essa questão do Ego porque a gente sabe que marcas vou falar o nome da marca mesmo você vai falar assim eu vou ter uma Mimac eu tenho uma Holland eu tenho uma HP você acaba arrotando isso eu tinha vergonha de falar a marca da minha plotter eu falava que eu tinha uma plotter mas quando o cara tem uma marca mais reconhecida que não é porque ela é pior ou melhor ela está mais tempo no mercado ela construiu esse lastro só que se for por Ego você vai nessas máquinas se você for por gestão você vai atrás dos dados e aí você vai avaliar qual a melhor máquina e vai avaliar qual é a melhor condição de aquisição dessa máquina certo rapaz para você ter uma ideia dois anos atrás quando eu comecei a Blips foi justamente isso tanto que no contrato da Blips tem uma cláusula que fala o seguinte se na instalação você não gostar você devolve sem multa justamente porque quando eu iniciei eu tirei todo tipo de marca que poderia existir na marca e falei assim a marca sou eu se der um problema aqui meu telefone você me liga que nós vamos te entregar o que o seu cliente precisa não é o que você quer para mencionar para os outros é o que o seu cliente precisa que é o produto que vai sair ali de dentro então quando você pegar essa máquina imprimiu não fez o que você precisa você fala não fez o que eu preciso eu não quero ela vou te devolver não tem problema nenhum então o início foi assim hoje nós estamos com empresas já reconhecidas em máquinas diferentes até hoje a gente tem muito negociação de laser que é aquela recorte de acrílico de madeira nós temos muitas negociações hoje a máquina que a blips aluga que a vuse eu tenho certeza absoluta que nós somos a empresa que mais tem máquina de 1,80 com cabeça xp600 no mercado hoje a gente tem praticamente 600 máquinas esse mês eu vou receber 96 máquinas então assim era um produto que eu iniciei sendo questionado só que o questionamento estava no equipamento e eu não vou ser questionado porque eu vou resolver um problema independente do quão grave ele seja então assim o que você precisa fazer ser empresário você tem que entender que o que eu falei anteriormente você vai ser baseado no que você resolveu quando o cliente precisou de você se você tem a melhor máquina ou não não vai fazer diferença porque você tem a credibilidade junto ao seu cliente que o que ele precisa você vai entregar entendeu então é isso e é uma coisa que você constrói numa jornada né constrói com o tempo você não faz isso nos primeiros seis meses da empresa quiçá no primeiro um ano é dali pra frente que você vai ter que sobreviver primeiro e depois vai começar a investir vai começar a construir aos pouquinhos desde o momento do teu primeiro cliente você vai construindo isso daí eu tô cara uma das coisas mais massas que eu quero trazer pra você que tá aí com a gente e ficou até agora não existe um momento perfeito e certo o momento perfeito e certo pra você conseguir comprar financiar alugar terceirizar ou parar de terceirizar é o momento que você tem os dados e já sabe analisar eles se não o que você precisa mais do que tudo hoje é conhecimento Adolfo meu irmão brigadaço brigadaço quero se a galera quiser te acompanhar e acompanhar blips a ideal qual que é o arroba aí fala o arroba pra galera aí o meu é arroba adolfo sortica eu respondo todos direct eu passo meu telefone eu sou meio louco com essas coisas eu gosto de responder entender até porque é indo lá embaixo que eu vou conseguir fazer algo lá em cima pra que a entrega seja real é a blips é arroba blips.com.br e o da ideal calma calma é arroba blips ou é blips.com.br você falou o site junto com o instagram não é porque o instagram da blips é blips.com.br é mesmo já pôs tudo igual pra ficar fácil entendi isso aí é técnica de eu não sabia que era assim é porque já fica tudo na mesma sintonia e o da ideal é ideal underline distribuidora nós estamos aqui quem quiser nós estamos à disposição temos vários tipos de equipamento sugestões também de equipamento que não tiver a gente providencia se for em prol do cliente tudo é relacionado a isso estamos criando agora o sucesso do cliente a gente conseguiu ter um channel de mercado onde agora a gente consegue ter informações que eu possa fazer esse crescimento deles ser mais brando então a partir do mês que vem a nossa plataforma lá de curso que ela já tem um tempo que a gente trabalha ela vai conseguir fazer algo melhor porque a gente agora conseguiu entender até essa mortalidade e as pessoas aí seguir dentro desse disso que você falou entendendo o que é melhor pra ela e a gente vai estar à disposição até pra falar não tem casos que a gente fala não dá não tem como ao invés de eu te entregar um sonho eu vou te entregar um pesadelo e longe de mim querer prejudicar alguém e deixar alguém que prejudique atrapalhar quem de fato são pessoas boas então nós estamos aí cortando algumas situações pra o bem não pagar pelo mal não ajudar cara eu tô até colocando aqui essa frase é legal você tá financiando um sonho um pesadelo você vai tá conquistando mais ou menos liberdade isso aí resume tudo o que a gente trouxe né justamente é isso aí meu amigo meu irmão beijão fica com Deus obrigado pela pelo mais um cara foi massa porque ó se deslocar pra um ambiente onde você tem controle o faz tudo ele precisa ensinar tudo pra não depender dele e se tornar um CEO preguiçoso pra conseguir achar pessoas que resolvem seus problemas e no final das contas descubra você tá financiando um sonho ou um pesadelo mais liberdade pra você e pra tua família ou menos liberdade e aí você vai conseguir primeiro registra os dados depois analisa depois você toma a decisão se você vai financiar vai alugar vai comprar vai sei lá vai trocar teu carro primeiro registra depois analisa depois você decide meu irmão beijão tamo junto obrigado mais uma vez valeu demais valeu é nóis